E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Teus sinais Me confunde da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Porque eu te ignoro, eu te conheço Quando sobra, quando faz frio No outro plano te devoraria É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a vida Fez a viola, já fez os dinossauros Sem pesar em nada, fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no açor Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero menos é viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você Eu quero menos é Eu quero menos é viver pra esperar e devorar você Eu quero menos é viver pra esperar e devorar você Eu quero menos é viver pra esperar e devorar você Eu quero menos é viver pra esperar e devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoraria tal Caetano, a Leona, no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola, já fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero menos é viver pra esperar e esperar e devorar você O que eu quero menos é viver pra esperar e esperar e devorar você O que eu quero menos é viver pra esperar e esperar e devorar você Música Música Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não creio Nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Feliz, você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado, tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar, assim Ainda bem O que me importa seu carinho agora Se é muito tarde para amar você O que me importa se você me adora Se já não há razão Para lhe querer O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu lhe quis você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei também O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa essa tristeza em seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa tem mais tristezas pra chorar que o seu Terminou 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 Amor Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na lanterna, meus afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna, meus afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Acabar a noite longa, você pode chorar Alonga pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, tô te esperando Tô te esperando Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Eu sou eu assim, sem você Tô na lanterna dos afogados Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Living this without you, without you I can't live, I can't give any more Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim, sem você Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao fio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E o pensamento lá em você 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 Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensinar Tudo mais Por a rotina já Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A dovo Pra natureza Tudo mais Por a beleza já A luz do grande prazer É irremediável De honra Quando o grito do prazer Acertar o ar Ele é o bar O lua Estrela No mar Coração Que sabe Virar A cúria Desde o trono Virar Rapida O sonho Até gerar o som Como querer Vai tanear O que há de bom O lua Estrela No mar Só um bom Que sabe Um dia A cúria De esse trono Virar Rapida O sonho Até gerar o som Como querer Vai tanear o que há de bom Pai e mãe Pôr de mina Coração Desvejo Ensina Tudo mais Pura rotina Jás Pura carência Seu nome Pra poder Falar De amor Minha princesa A nuvo Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável Adeu Quando o grito do prazer Acertar o ar É irremediável O lua Estrela No mar O sol E bom Que sabe Um dia A cúria De esse trono Virar Rapida O sonho Até gerar o som Como querer Vai tanear O que há de bom O lua Estrela No mar O sol E bom Que sabe Um dia A cúria De esse trono Virar Rapida O sonho Até gerar o som Como querer Já me dian O que há de bom O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto o controle Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Acordei, acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto o controle Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom Esfregar na sua boca, ser o seu batom O sabonete que te avisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas que eu mais gosto Você é um doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe As vias, as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Se ainda tens, não sei 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 Mas se tiver, devolva-me 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 Você foi Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços Que eu nunca esqueci Você foi Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi Você foi O caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é A saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez E esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer Por quê? Decidi Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada perder Você foi Toda felicidade Você foi A maldade Que só me fez Bem Você foi Só assim Sinto você Bem perto Bem perto De mim Agora uma pausa Respira Outra vez Olhos fechados Olhos fechados Para te encontrar Para te encontrar No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Se é você Se é intuição Se é intuição Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você Se é você Se é você Já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar Aonde quer que eu vá 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 Entre por essa porta agora e diga que me adora Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem, vambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem, vambora e diga que me adora Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem, vambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas A cinza das horas Eu quis dizer você não quis escutar Agora não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar E vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais Você diz não saber O que houve de errado O que houve de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais Não me abandone Não me abandone Não me abandone Jamais Muitas vezes Pedro, você fala Sem pra se queixar A solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber se é bom Ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro 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 As coisas Não são bem assim Toda vez que eu sinto Paraíso Ou me queimo torto No inferno No inferno Eu penso em você Meu pobre amigo Pedro Que só usa sempre o mesmo terno Pedro onde cê vai Eu também vou Pedro 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 Onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Tente me ensinar Das suas coisas Se a vida é séria E a guerra é dura Mas se não puder Cair essa boca Pedro E deixa eu viver Minha loucura Lembro, Pedro Aqueles velhos dias Quando os dois pensavam Sobre o mundo Hoje eu te chamo De careta Pedro E você Me chama Vagabundo Pedro Onde cê vai Eu também vou Pedro Onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Um beço Todos os caminhos São iguais O que leva a glória Ou a perdição Há tantos caminhos Tantas portas Pedro Pedro Mas somente Um tem coração Um tem coração E eu não tenho Nada a te dizer Mas não me critique Como eu sou Cada um de nós Mas é um universo Pedro Onde cê vai Eu também vou Quero ouvir você sentar Vai Pedro Onde cê vai Eu também vou Mais alto Onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Mas é que tudo acaba Onde começou Mas é que tudo acaba Mas é que tudo acaba Tanto tempo Já vai caminhando Ainda me pego Recordando Lágrimas rolaram Dos meus olhos E enxuguei Mais de uma vez Tenho algumas marcas Que ficaram Em meu sorriso Nesses anos E também Lembranças Tão bonitas Que o tempo Não desfez Quem Diria Que você Viria Sem dizer Que vinha Porque nunca É tarde Para Apaixonar-se Chegaste Sentir Na minha Pouca Um te quero Como um doce Com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua Pouca Um te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço Eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem Diria Que você Deveria Sem dizer Que vinha Porque nunca É tarde Para Apaixonar-se Chegaste Sentir Na minha Pouca Um te quero Como um doce Com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua Pouca Um te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero Quem Diria Que você Viria Sem dizer Que vinha Porque nunca É tarde Para Apaixonar-se Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento O sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves Guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte e Bardot O sol nas bancas de revistas Me enchem de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Eu vou Por entre fotos e nome E os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vão Eu vou Por que não? 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 Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço Sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Eu vou Por entre fotos e nome Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Nada no bolso Ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Nem sempre andei assim Nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta Faz de conta Às vezes Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Lá, 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 Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu acho que eu pego Ninguém E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá O que eu ganho e o que eu perco Ninguém E não tem a menor pretensão de acontecer É incrível Nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido E ainda tem a menor pretensão de acontecer E ainda tanto aprender E a vida tão generosa comigo E a vida tão generosa comigo Não tem a menor pretensão de acontecer Ai de mim me conduza Junta a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Ei, tu paralisa Vai! Me conduza Me conduza Ou me usa Me fascina Me fascina Me paralisa Com seu olhar Com seu olhar Com seu olhar Monalisa E ao quase rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Vai! Ai de mim me conduza Me conduza Junta a você Ou me usa Pro seu prazer Yeah! Deusa com arte Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Deusa com arte Menina 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 Ele Demina Mas Menina Música Monalisa, Monalisa, yeah Monalisa, Monalisa Yeah! Parece uma rosa De longe é famosa É toda recalcada A alegria, a lheia incomoda Venenosa, é, é, é É uma venenosa, é, é, é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel É, 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 é De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não lhe toque Ela é má Pode até te dar um choque Venenosa, é, é, é É uma venenosa, é, é, é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel É, 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 é Se coça como louca Arrachada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detosta todo mundo E não para um segundo Faz maldade, isso é o ideal É como um condenado Seu grito é abafado É viva e é mentirosa Deus não sabe como ela é maldosa Venenosa, é, é, é É, 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 é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel É, 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 é Se coça como louca Arrachada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detosta todo mundo Não para um segundo Faz maldade, isso é o ideal Era, é, é Era, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa Geninosa Eva E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto